Boa! Respeta a nós, tropinha. Só foi um capinha. Gabriel, deu um capão. Ah, me deitaram. Ah, mano. Tava tão bem. Ele tá vindo ruxar, Gabriel. Tá vindo ruxar. Salva, 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 salva. Dá tempo? Dá, dá. Dá, 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 dá. Vai, vai, vai. Isso, perfeito. Um tiro, Zé. Eu também tô miado, mano. Boa! 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 Deixa eu te salvar, mano. Eu não vou te deixar morrer, não. Eu não vou deixar tu morrer, não. Levanta. E aí, Valdir? Como tu fala pã de piano? Quem tá atirando aqui? Ó, Haki! José, parece que tá lá embaixo. Ó, Haki! Mano, eu tava... Matei um Haki, tropa! Matei um Haki! Matei um Haki, tropinha! Matei um Haki! Matei um Haki! Vem, Haki Boot! Vem... Haki Boot! Boot! Ah, seu Boot! Respeita, Zé, do Radinho, parceiro! Eita, me fumei todo, pera! 4 contra... Deitei, deitei! Deitei! Eita, dropinha! É, já matou o cara no chão! Papai não tá de brincadeira aqui não, Fih! Pode vir! Já foi, já foi, já foi! Respeita. Respeita. Isso lá. Checa! Vê se eu fiquei na foto, pro poste. Papai mandou você. Vê se eu fiquei lindão pra foto do poste. Nossa, essa aqui pegou em Ah, tropinha Mano, eu...